Conforme eu prometi no programa de ontem, estou aqui na Cribus para tentar aquela informação que foi solicitada por um telespectador dizendo que o Ministério Público teria autorizado a cobrança da passagem de ônibus em dinheiro. Como eu prometi, procurei aqui a gerência da Cribus, fui bem atendido, infelizmente a pessoa responsável não pode gravar entrevistado no momento, devido a estar em uma reunião, mas perguntei para ele de forma particular se era verdade que o Ministério Público tinha realmente esse projeto de que as pessoas devem voltar a pagar a passagem de ônibus em dinheiro. A informação recebida pela gerência da Cribus, que é responsável pelo terminal dos ônibus aqui na cidade de Grishuma, essa informação não procede, pelo menos eles aqui não têm conhecimento dessa informação. O que acontece, quando a gente pesquisa na internet, é de que cada vez menos esteja sendo feito esse tipo de pagamento em dinheiro. Em Belo Horizonte, por exemplo, ultimamente foi cancelado. Não existe mais cobrança de passagem de ônibus em dinheiro, é tudo no cartão, tudo de forma diferente, dinheiro realmente fora de cogitação. Então aqui em Grishuma, a situação vai permanecer assim, pelo menos conforme a orientação do gerente aqui da Cribus. Um outro detalhe que ele falou é que continua aquela preocupação com a evasão nos terminais. Infelizmente, as pessoas continuam entrando nos terminais sem pagar passagem, aproveitando o fato de não ter vigilância, aproveitando o fato de ter um portão aberto com facilidade, porque os ônibus têm que entrar e sair, não tem portão para os ônibus entrarem e saírem. Então as pessoas entram no terminal sem pagar passagem, aproveitando essa fragilidade, vamos dizer assim. Está sendo tomada uma providência para que isso seja evitado. A gente volta a chamar a atenção das pessoas que não façam isso, porque quando elas entram no terminal pelo local, que é de entrada do ônibus, entrada de ambulância, entrada da polícia militar em alguma ocorrência de vulto, essas pessoas estão colocando a própria vida em risco. Então evitem, não façam isso, porque não é legal, é proibido, não é permitido e você está colocando a sua vida em perigo.